Marilde, seja muito bem-vinda. Querida professora Eunice, grata por ser exemplo de educadora e por todo amor, dedicação e persistência. Não tenha medo de errar, de pedir ajuda, de mostrar o que sabe e expressar as suas ideias na equipe de trabalho. Que honra saber que és a professora que atua mais tempo na equipe SESC, nos dando exemplo e contribuindo com o desenvolvimento social da população. Parceria e empatia devem te acompanhar sempre. Faça da humildade a sua melhor amiga. Tenho certeza de que você já trilhou um caminho na semeadura e compartilhou todo o seu conhecimento e sua sabedoria com seus alunos e também com seus colegas. Saiba ouvir conselhos, saiba entender a verdade de cada criança, de cada familiar de seus alunos. Não é só a nossa verdade que importa. Crie vínculos com toda a equipe de profissionais do SESC. Eles serão seus pares para o que der e vier. Já me considero um deles. Desejo a você bênçãos sobre a sua vida e sobre a vida dos seus amados e a colheita de bons frutos das sementes assemeadas na educação do SESC. A construção de vínculos e de afetos é sempre algo que se conquista a cada dia. Nada como um dia depois do outro. Principalmente com uma boa noite de descanso entre eles. Se hoje não deu certo, tente novamente amanhã. Estude e busque novos caminhos sempre. Encante as crianças de sua turma com as coisas que te trazem encantamento. Beijos e um abraço afetuoso, Marilde. Preze pelo simples. Dê um passo de cada vez. E não tente abraçar o mundo. E não tente abraçar o mundo. Amém.